Ae lá, a gente ta tava matando Vai 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 vai, vai sim Tem TRT, tem bolts Jungle, Jungle morto Mais um CT Tô no L Liga CT e Mentira que o cara quer aparecer pro cara, velho. Que isso, velho. Saulo, velho. Ah, mano, eu só tô fazendo merda, velho. Dá pra uma cá aí, Saulo. Dá pra uma cá, dá pra uma cá. Vem pra trade aqui, vem pra trade aqui. Ele provavelmente vai rushar, velho. Rushou caverna, rushou caverna, time. Rushou caverna. Cuidado, cuidado. Ele, ele avançado. Me abo já. Eu faço vocês, cuidado. Ó, passou default. Default, um. Peguei um A. Default. Passou default, hein? Tem, tem, tem. Calma, calma, time. Segura. Passa meio, velho. Um time embaixo já, velho. Abaixo e em cima. Nossa, deu ruim. Eu não liga. Tem, tem. Acho que é L e liga, Paulo. Deve ser isso aí mesmo, Ruz. Flavio. É ali, é ali, é ali, é ali, é ali, é ali. Não morre, não morre, não morre, não morre, calma. Não morre, pode matar ele. Tá no L ainda, tá no L ainda. E aí, embaixo de ti, Paulo. Pode pegar, pode pegar, Flavio. Tá. Ó, demônio. Caraca, que o Raul foi ele que eu pregarei a AK, né? Coisa linda. Vamos, é sincero? É, AK é heróica, velho. Eu corro e vou para onde? Reto? Sim. L, L, L. É alineado. Segura, segura, segura o salto. Fica aí, fica chipe. Quer pegar para mim? Eu, eu te dou para a série. L, L aqui, do meu lado já. Boa. Peguei. Boa. Pega a arma lá. Não, não, ainda não. Vamos no contato. Não, não, a área não tem ninguém. Calma. Eu vou te ver. Pontei para L, Kisho. Peguei Liga. Ah, cabecinha, cabecinha último dia. Pontei para L. Pontei para L, Kisho. Pontei para L, Kisho. Pontei para L, Kisho. Vou lá pegar. Ah, mano. Mas tem dois na bem, né? Cabecinha um. Opa. Paulo matou um e é um alto. Alto do janelo. Ah, menos 30 na cabecinha. Tá, eu vou somar meio, cara. Eu vou ver a C4. Pontei para L, Kisho. Tá ganhando. A saca, Paulo. Linda. Não tem C4, velho. Fodeu um. Palácio é 4, um chocando. É, 20 segundos vai ter. Põe, Zó. Ah. Ué, 85 esse cara, velho. Ele ainda sai correndo, avançando, hein. Vamos para L, Zé. Olha, a gente não tem smog. Vamos para L, Zé. X, 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 X. Menos 78, Dr. Sainte. Vai ter que jogar o nosso contato aqui, Eloy. Fogo 1. Rasga nele, Flavinho. Tiramos. Quanto aí? Diogo, 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 Diogo. Cabecinha, Paulo. Cabecinha, cuidado. Matou. Matou. Meado. Se esconde, FUN. 2x1, 2x1. Mira para tuas costas, Flavio. Bomb já, bomb comigo. Bomb com fogo já. Isso aí, velho. Linda, é isso. Abra a tela de Chipaulo. Smoking. Brawling Flashback. Brawling Flashback. Brawling Flashback. Brawling Flashback. Brawling Flashback. Mais um aqui, Saulo. Default, default. Boa. Mais um. Meu Deus. Onde, onde, onde? Aonde? Mercado, mercado. Ah, eu hipnei, velho. Minus 70. Assombra. Ai, meu Deus. Queixo, chegando no mercado. Saulo, vai encosta. Nossa. Nossa, é um lá na área do mercado. Tem um na Liga ainda. Vamos lá, é outro mercado. Valeu, valeu, valeu. Minus 85, velho. Mano, como é que o cara tá no mercado tão rápido, velho? A gente mudou a vida pra esse cara ir no bônus. Quer meter um Xion B, velho? Bora, bora, bora. Tu apaga o fogo é o seguinte, velho. Eu vou dropar aqui o Smoke, ó. Quem tá atrás. Pegaram? Pegaram? Pegaram o Smoke? Alguiu, sacou o pego. Vai ter fogo aqui, Saulo. Pega, paga, 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 paga. Eu tava muito atrás. Bora, o Reflecto lento, velho. Pega, paga, 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 paga. Pega, paga, 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 paga. Tá ali. Viu, vim, 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 vim. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Confia aqui, acho eu. Ai, ai, ai. Foi lá. Oi. Vamos ver esse jogo matando um cada um. B, close de parte. A B tá nos caras com uma kill. Não, é eu e o Elay. Mas eu salvo que é o IB também, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá atrasado, hein, Elay? Tem Caverna? Caverna, dois. Irreira Pegaram o homem Boa Palo Tem um mais que perto Tem perto, perto, cuidado É bang Boa CT 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 Cliquei pro desespero do colega Cliquei pro desespero do colega Meio tempo, meio tempo a caceta Mas ai o Sal mandou a braba, né vei? Nossa, caiu o B, vei. Deixa de plantar não, deixa. Nossa, comeu! Pina, 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 Nilba. Sal, tu tá bem ou tu tá comprando scout, velho? Aí tu não tá se ajudando também, né? Caraca, carai, eu não estou passando. Deixa eu matar um cada um, vamos pegar um todo. Carroça tem. Passou a Eloy, matei. Boa. Carroça, carroça ainda tem. Matei cadeira, esquina. Palácio, palácio, palácio. Vai receber mano, não? Oh, esmocou rato aqui, velho. Ué. Guardou, guardou. Vai, trouxa. Meio é meu. Tem vários na TR. Vários TR. Não vou ver nada. Nada bem, né, queixo. Tá indo TV agora aqui. Boa, palácio. Caverna, 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 caverna. Caverna, caverna, caverna. Tem um bug, Flávio, tem um bug. Peguei, peguei, peguei. Peguei e vazei, tem mais caverna. Tem um TL lá, velho. Nossa, 75 na caverna, é isso? Tenta passar areia, Flávio, tenta passar areia. Passou, passou B. É, eu ia falar, já pode ter passado aí. Não, ele passou não só, passou na mira. Pistola, pistola só. Ele o quê? Entrou já. Deve ter entrado, velho. Ele passou na mira na janela. Será que não desceu o rato, não? Não, não, ele passou ali. Mas ele pode ter voltado. Pistola só. Que eu tenho um negócio imponente, né, cara? O cara veio me ver se assusta. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Falei que tinha passado rato, velho. O Salvo pode ter visto ele lá, mas tipo, ele viu ele e o cara voltou. Ele viu e ele voltou. Eu sou pacifista. Alguém quer agir, vai lá. Pacifista? Essa aqui é essa mini, velho. Macei um e ganhei. Rossa. Rato, rato, rato! Boa. Carroça, carroça de ego. Se você achar que entrou caverna, é esse mesmo isso. O Eloy desencantou, hein? Ó, liga aqui, ó. É meu, é meu. Boa. Tá ali. Tá lá no tapete lá, velho. Meu Deus. Olha os banana aí, velho. Olha os banana aí, velho. Fui travando, velho. Olha a fura aí, olha a fura aí. Olha a fura aí, olha a fura aí. Boa, Eloy! Que round! Eloy! Ele voltou os quatro, Eloy. Ae! A foto, a foto, a foto. Ele matou o cara na diga. O robô. Ele tentou dar um cold zero três vezes ali. Me deu uma M4 ali aqui. Tenta aí, tenta aí. A foto é maior que o gozeiro, galera. Palácio rápido, time. Palácio rápido, vários. Boa. Ah, sanduíche, velho. Vai 70. Boa. Olha, tem APB. Que timing, velho. Um AWPB na cozinha. Vai, drop. É com você, drop. Cuidado, tinha um tapete aí. Nossa, dois, dois. Vocês dois estão no mesmo lugar, velho. O que o sol tá fazendo ali, velho? Não, ele já tava ali faz tempo. Beitou, beitou, beitou. Dois, dois. Nossa, dois tapetes. Eita porra, velho. Opa, vamo, hein? Nossa. Tem um vamo. Ah, eu só queria clicar, velho. Pra cá sair, velho. Pode bagar? Pode bagar, pode bagar. Paguei uma. Paguei outra. Boa. Ele tá dominado, velho. Linda. Moquei, moquei palácio, velho. Palácio, sei lá. Palácio menos 70. Boa. Tem AWP que ainda. Boa. Olha o Eloy, velho. Olha o Eloy, velho. Olha o Homem, velho. Olha o Homem, velho. O Homem chegou, o Homem chegou. Chegou, chegou, velho. Dois subindo liga. Um pula a janela, eu acho, hein? Deve ter ar. Saulo, Saulo. Dá uns tiros aí, Saulo. Dá uns tiros aí, Saulo. Ah, não é. Ah, dane, mano. Paulinho, cuidado com os mercados aí. Pois é. Boa. Nossa, errei, velho. E aí, não é. T4, Edgar. Vamos lá. Alpe na cabeça. Tem mais smoke no meu corpo, Keixo. No bomb ali. Ah, isso. Do Nilba aí, ó. Em cima da caixa ali. Caverna. Caverna último, caverna último. Que porra é essa? Toma, Nilba. O cara tava tentando entrar em baixo da caixa ali, Paulo, hein? Caralho. Tô lá, Izzy. Tô tentando entrar dentro da caixa ali, velho. Cadê o Saulo pra mandar um GG Izzy, velho? Ai, caralho, velho. O cara brabo, velho. Eu vim pra ser carregado e ganhei. Ai, ai. É. Caralho, velho. Dois águias e um xerife. Que isso? O Saulo escreveu uma resposta mais fácil. Mas aí tu mandou pra nós, Saulo? Ué, ué, ué. Ah, u. Isso.